Vamos lá, olha só, essa primeira questão, acompanha o raciocínio aí, nessa primeira questão, ele tá dando um alceno aqui, esse cara é um alceno, que é o glut-2-eno, tá? Alceno, glut-2-eno. Aí, toda vez que tem a presença aqui do permanganato de potássio, o permanganato de potássio, ele é um agente oxidante, vai fazendo essas anotações aí. Se ele é um agente oxidante, ele vai sofrer redução. E essa reação que tá ocorrendo aqui, ela é uma oxidação branda, também conhecida como hidroxilação. O que que acontece aqui? Acontece que a hidroxila vem e ataca os carbonos da dupla, quebrando ligação pi, formando um diálcool. Toda oxidação branda de alceno, ela dá um diálcool como produto, certo? Alceno de alceno de álcool. Então, o item 1 aqui, ele tá errado, porque não é redução, é oxidação branda. O item 2, o produto obtido na reação acima está na configuração trans, é errado. Para ele, ele só poderia estar na configuração trans, se tivesse uma dupla aqui, ó. Não tem dupla aí. Então, não tem configuração cis nem trans. Tá certo? Oi? É, no caso, só a ligação pi quebra aqui, tá? A terceira, oxidação enérgica do but 2N. Aí, bem aqui, eu fiz essa oxidação enérgica pra vocês, bem aqui, ó. Aqui, ó. Um exemplo 2. Oxidação enérgica do but 2N, da ácido etanóico. Que é ácido acético. Porque o but 2N, ele tem os dois carbonos da dupla secundária. Quando os dois carbonos da dupla são secundária, olha aqui o nosso esquema, ó. Dá o quê? Dá ácido carboxílico. Então, tá certinho aqui a terceira. Terceira tá certa. Ah, coloca aí que acético é a mesma coisa que etanóico, certo? Acético. Tá? E a última, a ozonólise do but 2N. A diferença de oxidação enérgica pra ozonólise é que a enérgica forma ácido. A ozonólise, olha aqui, ó. O exemplo 2, ó. A ozonólise forma aldeído e cetona. Lembra? Aqui, ó. Da cetona ou da aldeído. Então, aqui na quarta, tá certo, ó. Etanóico aldeído. Então, a resposta dessa questão é a letra D de dado. Beleza? Tchau. 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 Tchau.